O monte atraco trajado no estilo Mandela Chamada 600 a hornete amarela De Nike e de Oakley nós partiu pra 17 Puxa a ficha firme eu já era o carro-chefe Jamais esquecer a todos que estenderam a mão pra mim Na pista cortando o vento, pras donzelas tapas sim Melhora pra minha coroa, gratidão até o fim Sempre lapidando esses versos em busca do din-din Adivinha porque eu tenho cinco advogados O plano é ser rico e quem não quer ser um milionário Deixando na conta vejo o extrato bancário Dez mil no meu bolso eu sigo de carro importado Adivinha porque eu tenho cinco advogados O plano é ser rico e quem não quer ser um milionário Mexendo na conta vejo o extrato bancário Dez mil no meu bolso eu sigo de carro importado Esse, sem maldade, pra quem não conhece É o Abisson Sábio, o bigode grosso Então pega a fita Um monte atracou trajado no estilo Mandela Chamada 600 a hornete amarela De Nike e de Oakley nós partiu pra 17 O Chape Chape meu já era o carro chefe Jamais esqueceram todos que estenderam a mão pra mim Na pista cortando o vento pras donzelas tapas sim Melhora pra minha coroa, gratidão até o fim Sempre lapidando esses versos em busca do din-din Adivinha porque eu tenho cinco advogados O plano é ser rico e quem não quer ser um milionário Mexendo na conta vejo o extrato bancário Dez mil no meu bolso eu sigo de carro importado Adivinha porque eu tenho cinco advogados O plano é ser rico e quem não quer ser um milionário Mexendo na conta vejo o extrato bancário Dez mil no meu bolso eu sigo de carro importado Mexendo na conta vejo o extrato bancário Você pode morrer em busca do din-by-ichem Dez mil no meu bolso eu sigo de carro importado Acha que eu tenho cinco advogados E a sua idade Você pode morrer em vários filhos